E aí, segurizada, estamos de volta com mais um vídeo no canal e desta vez, meu querido, porque eu quero assistir o novo trailer de The Last of Us Parte 2. Saiu o trailer ontem, né? Foi ontem ou ontem ou ontem? Agora eu não lembro. Eu tô gravando o vídeo, gurizada, no dia 7, beleza? Às 8 horas da noite. Eu ia gravar ontem, acabei não conseguindo. Cara, eu tô trabalhando em home office, trabalhando em casa, mas parece que tu trabalha mais em casa do que quando tu trabalha na rua. É impressionante, meu querido. Então eu faço, muitas vezes eu faço serão, vou até às 10, meia-noite trabalhando. E acabei não conseguindo aqui assistir o trailer, né, cara? Não, vou assistir com a gurizada lá no canal, meu. Vou assistir com a gurizada. Fiquei segurando a ansiedade e tô aqui, cara. Quero gravar isso aqui com vocês aqui. Vamos ver qual é que é. Vamos ver, porque é um jogo que está sendo muito esperado, cara. Por mais que tenha vazado aí spoilers, né, da história, o povo quer jogar, meu. O povo quer sentir, quer sentir o jogo, tá ligado? E eu sou um deles. Então vamos ver, vamos se ver. Vamos ver aqui. Deixa eu puxar aqui o meu fonão. Tá carregando, cara. Que droga. Tem que passar aqui por trás, aqui. Botar ele. Beleza? Deixa eu ver se tá dando áudio aqui, peraí. Tá, tá dando áudio. Vou voltar aqui. Vamos embora. A nova engine tá muito bonita, né, cara? Cara, os mesmos dubladores brasileiros, cara. Eu vou embora amanhã. Toda roxa. Pra fazer do jeito certo, vamos deixar Jackson vulnerável. Então eles vão se safar dessa? Como acharam a gente? Não dá pra parar, gente. Eu quero o mesmo que você. Mas não a qualquer custo. Então boa sorte pra você. Eu tenho que botar um fim nisso. Tudo tem um preço. A gente podia ter te matado. Deviam ter matado mesmo. Cara, bem parecida com a voz da Mariana. Sensacional, né, meu? Capturadas no Playstation 4 Pro. E é essa versão que eu vou pegar. Cara, a última... Aquela ali que a pessoa que falou ali... A gente podia ter te matado. Lembrou bastante a voz da Marlene, cara. Será que ela vai tá aí? Cara, não duvido, cara. Não duvidaria, entendeu? Sensacional, cara. Sensacional o trailer. Tem um peso emocional muito grande, né, cara? Como o primeiro foi, né? O primeiro quando o cara joga o primeiro. Quem não jogou ainda? Tu joga o primeiro, já no começo tu já fica ali meio que... Engasgando, suando pelos olhos. É complicado. E esse aí não vai ser diferente, né, cara? Não vai ser muito diferente. A carga emocional dele vai ser muito grande. E vamos conferir, né, cara? Mês que vem tá logo aí. E a gente vai conferir como é que... Qual é que é, né, desse joguinho aí, querido. Cara, eu não sei se eu vou fazer série, tá? No canal. Porque as minhas séries demoram muito. Pra me botar no canal. E o povo, eles não querem nem saber, né, cara? Eles querem no canal que tá lá postando 5 vídeos por dia, entendeu? Aí, acaba não valendo a pena tu te esforçar a fazer uma série e tudo mais. E acabar 20 views, 30 views, tá ligado? Então, eu não sei se eu vou fazer série no canal. Mas, vou jogar com toda certeza, com muito gosto, esse jogo aí. Beleza? E é isso, gurizada. Vou ficando por aqui. Espero que tenham curtido mais esse vídeo aqui no canal. A todos um grande abraço. Quero pedir desculpas pra vocês. Porque eu tô cansado, cara. Tô muito cansado. Realmente, eu tô... Sabe? Não tem aquela empolgação quando a gente faz vídeo. Cara, eu cansaço, tá ligado? Por dentro o cara tá agitado, mas... Por fora. Beleza? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Fui! 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 Obrigado.